Tarde de domingo, dia dos pais. No estacionamento de um supermercado no setor oeste, este homem viveu momentos de aflição. Estava guardando as minhas compras no carro, quando estava de costas e fui abordado por um sujeito que chegou com a faca nas minhas costas. Assim que eu virei para ver o que era, ele me deu uma facada na costela e ele estava com a máquina de choque e uma faca. E o tempo inteiro dizendo que queria o carro. Era por volta de 5 horas da tarde, no estacionamento deste supermercado que fica na Avenida República do Líbano, na região da Praça Tamandaré. A vítima havia acabado de fazer compras e se aproximava do próprio carro para ali guardar o que havia comprado, entrar e ir embora. Foi quando o autor chega, ele vem por trás, já encosta ali a faca, ali nas costelas da vítima, ali na região das costelas da vítima. E já dá ali a voz de assalto. Pede que a vítima passe logo a chave do carro ou a vítima teria o pior dia dos pais da vida dela. Um momento de terror ali contra aquela pessoa que estava já indo embora após fazer compras. Quando a vítima se vira ali num raciocínio, às vezes até meio ilógico, mas no susto, para olhar o que estava acontecendo, ela vê o autor. Ele usava calça jeans, uma camiseta preta e uma máscara dessa de proteção, que se usou muito aí na pandemia da Covid-19, preta. Ele portava também, além da faca, uma máquina dessa de choque e fazia ameaças a todo momento. A vítima então decide entregar a chave e se afastar do carro. O autor então entra no veículo e como é um carro desses, modelo novo, de ativação, ali com o dedo, ele não consegue ligar o carro. Ele muito nervoso, provavelmente ali até sob efeito de alguma substância, ele volta e fala para a vítima. Olha, como é que liga aqui e tal? E começa a fazer mais ameaças. A vítima então liga o carro para o ladrão naquele momento. O ladrão pega o veículo, sai daqui e toma rumo desconhecido. Felizmente a vítima não reagiu e acabou tendo a sua vida poupada, tendo sido objeto de um golpe de faca, inclusive ostentando atualmente lesões corporais leves, é bem verdade. Mas, lamentavelmente, um crime gravíssimo, tentativa de latrocínio e todas as providências cabíveis estão sendo tomadas. Na tarde de segunda-feira, o carro foi encontrado. Não muito longe, não. Estamos a 350 metros do local onde o veículo foi roubado. O carro estava estacionado aqui, na praça da Rua 7, no setor oeste, daquele outro lado da praça ali. Os policiais chegaram, olharam o veículo, não tinha ninguém dentro, não tinha ninguém por perto. E aí, o pessoal da polícia militar decidiu fazer campana, decidiu esperar. Não demorou muito, o homem chega para ter acesso ao veículo. Assim que ele entra, ele é preso em flagrante. E aí a novidade, se tratava de um advogado de 57 anos. Uma pessoa, né, que não teria, entre aspas, se é que existe motivo para isso, mas não teria motivo nenhum para roubar um carro. Eu sou advogado e, na hora de desespero, bobagem mesmo, eu fiz um, né, eu soltei uma pessoa para pegar o carro dele. Onde foi que você roubou esse carro? No supermercado. Você levou esse carro para onde? Ele ficou comigo. Eu não roubei nada, não. Ficou aqui no setor oeste mesmo, ali na rua. Tinha até um cacetete com o advogado. Ele já tinha passagem por posse legal de arma de fogo. O caso foi registrado na central de flagrantes. Por hora, ele foi atuado em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio. E, obviamente, sim, indiciado à perspectiva de que permaneça preso por um bom período. Justamente tendo em vista tratar-se de um crime que comporta violência e grave ameaça em seu tipo penal. Em nota, a OAB disse que a Comissão de Direitos e Prerrogativas acompanhou o flagrante e seguirá acompanhando o caso. E que mantém o comprometimento em assegurar que os procedimentos legais e as garantias constitucionais sejam respeitados integralmente. Tanto em relação à pessoa envolvida, quanto ao devido processo legal.